Maria Alcatir preocupa com alocação do orçamento para o projeto Tassemane, também há certeza que a Dora Sato-Mai Timor-Leste tem. O governo propõe o orçamento do orçamento do orçamento do Rua.Nem para o projeto Tassemane e o orçamento do jornal de Estado do Tinas-Rio em Rua.Nem, com o montante bilhão do Rua.Nem, em vez de dar um debate do Parlamento Nacional. No Nelly Rússia, a conferência de imprensa e a CDCF e o Dili, o secretário-geral Fratelino Maria Alcatirri atou em alimentação quando a alocação do orçamento para o projeto Tassimane está com a governo na belideira russa que é relacionada a Guzmão se deu aqui a certeza a atividade a cada hora mais Timor-Leste durante o seu mandato. O Partido Senerdano e o Partido Democrático concordam com a alocação e a capital de desenvolvimento para o projeto Tassimane. Vamos ver se não tem mais de Tassimane. Então se não garante se não tem mais de 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 mais. Então se estávamos no Jalantó, se estávamos no aeroporto que serve para o Ida, agora o orçamento está alta com o Aeroporto. Então se está voltando para o supply base, depois o Ida-Tan. Primeiro, tem que garantir que o Sardais não é mais Timor-Leste. E para garantir o Sardais mais Timor-Leste, tem que ter o que, por exemplo, de usar uma estratégia Ida-Li, e a governação idania, o governo idania, nem a sociedade toma que tem que participar e o processo idania, ou seja, nem o representante. Lá, hoje, o ralo de infraestrutura, mas lá mais, faz isso, não sabe. Os sancionais servem para essa idania. Agora, já não torna, já funciona, até a dia, muito a dia. Mas, o objetivo é sair, a cara que já não é, e nem o retorno mais se renaver. Ou, em vez, já não é, nem o retorno mais se renaver. Porque a infraestrutura desse, lá é de retorno direto, sempre indireto. Nibá, ralo 30 quilômetros, 600 quilômetros, 100 quilômetros de Jalantol, retorno a tomar se renaver. E a debate, generalidade e proposta do orçamento do Estado, tinha em rio, o governo de São Lima, primeiro-ministro, a Teten, o processo da Aracadoras-Mai Timor-Leste, em Laos Fácil, o governo na Fátima e o Esforço, o de Aracadoras-Mai Timor-Leste. No dar programa principal, o governo da CNN, nebe ratou ona e a campanha eleitoral e a Tinancoto. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, GMN.